Olha só, a onda de assalto tem tirado o sossego de quem passa a pé pelo bairro Bosque da Saúde. Isso aqui na capital. E o repórter Disney Paula traz detalhes e você acompanha comigo. Você comigo e você também é grata. Tem ela, por favor, roda, vai! Estamos na Avenida da Climação, no bairro Bosque da Saúde, região central de Cuiabá. Essa calçada aqui é muito usada para as pessoas que trabalham aqui para voltar ou ir para o serviço. Aqui fica próximo a um grande hospital dessa região, que é o Hospital São Mateus. E no dia de ontem, uma moça, uma trabalhadora, foi vítima de dois assaltantes. Ela estava vindo exatamente por esse local quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Os dois armados anunciaram o assalto, tomaram dela vários pertences, dentre eles um notebook e ainda um aparelho celular. E na sequência, fugiram da motocicleta. A polícia foi acionada, mas até agora não localizou os ladrões. Segundo informações de pessoas que passam por aqui diariamente, os assaltos são frequentes. Só que essas mesmas pessoas não querem denunciar, têm medo de denunciar. E essa vítima não teve medo. Pelo contrário, resolveu denunciar e pedir providência. Daniel, como é que foi a ação desse criminoso contigo? Deixei meu trabalho e quando eu vinha subindo aqui, eu fui atender o celular aqui um pouco mais embaixo. Eu estava com o notebook numa sacola na mão direita e com a outra bolsa na mão esquerda. Eu estava falando no celular. E subindo e falando normal. Quando eu cheguei bem aqui nesse ponto, ele desceu da moto e já falou, entrega a bolsa rápido, entrega a bolsa vagabunda. E eu fui tentar tirar a bolsa e ele falou para mim, vamos rápido, você não tem medo de morrer não. Enquanto ele estava com uma arma na cintura, tinha outra arma na mão, uma na cintura, outra na mão. E tinha outro comparsa dele, que estava mais atrás da moto aqui, do outro lado que está aquele carro ali, com armado também. E ele pegou as minhas coisas e falei para ele, me devolve pelo menos a bolsa vermelha que tem remédio, que eu uso. Aí ele falou para mim assim, cala a boca, senão eu meto uma bala na sua boca. Esse lugar aqui é muito perigoso. Todos os dias a gente passa aqui para ir trabalhar. As pessoas costumam, ontem foi, na hora que eu fui assaltado, todo mundo comentou que aqui todos os dias praticamente tem assalto. Se você ficar aqui uma hora e meia, duas horas aqui, você não vê uma viatura passando aqui. Eu acho um absurdo uma cidade como Cuiabá, que vai receber uma Copa do Mundo. A prefeitura tem que tomar providência em relação a iluminação pública aqui nessa avenida. E a polícia militar tem que fazer ronda aqui, porque já basta, já não dá mais. Todos os dias tem assalto aqui. Como vocês podem ver, se vocês desligarem a câmera, vocês vão ver o que tem aqui por trás. Se tem alguma, o que tem é a luz do lado de lá, do lado de cá não tem nada. Atrás do carro aqui é a coisa mais fácil que tem para roubar. E as pessoas aqui ficam intimidadas, não querem denunciar os casos de assalto. Acabam não querendo falar. Olha, na verdade, as pessoas, não é que elas não querem denunciar os assaltos. As pessoas não querem denunciar nada. Porque esse país nosso virou uma impunidade tão grande, que as pessoas falam assim, para que eu vou falar? Por que eu vou falar? Ah, eu não vou aparecer. Então, assim, as pessoas acham desnecessário que venha falar. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Por quê? Eu vou entrar com uma ação contra o Estado, contra o município, porque fui lesada, fui roubada, passei o dia todo no hospital, eu estou machucada por dentro. Levaram um bem precioso meu, uma coisa que eu ganhei de presente, que era um sonho meu. E eu estou aqui denunciando, estou fazendo a minha parte. E já que as pessoas acham que é normal serem assaltadas aqui, para mim isso não é normal. Eu preciso de segurança porque eu pago imposto. Então, eu preciso da segurança. Então, eu estou fazendo a minha parte. Com imagens de Itacimeirel e apoio técnico de João Campos, Disney de Paula. Para o Cadeia Neles.